Muito bom dia a todos, meu nome é Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connector. Eu estou aqui no Bar do Eloy, aqui no Catamarã dos Rios, em Maçangana, no Cabo Santo Agostinho. Vou fazer um convite a todos que estão me ouvindo. Dia 23 agora desse mês, vamos ter a última recolha do lixo aqui nas ilhas. Venha você, você que gosta de fazer um passeio legal, só não é chegar e trabalhar, só o passeio de você. Ir no Catamarã e fazer essa voltinha é muito legal. E ajudar a natureza, ajudar a sua comunidade, ajudar o nosso futuro. Venha você também, dia 23 agora, seria a última recolha do lixo. Venha fazer conosco, a gente vai estar aqui de braços abertos. E não se preocupe, o almoço e o café da manhã é por nossa conta. Basta você vir. Eu me chamo Gustavo Oliveira e conto com a vossa presença. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho